Bom dia senhoras e senhores! E aí rapaziada! Tudo suave na Nation? De boa na lagoa? Deixa eu ver, tá piscando! Bom galera, é o seguinte... É... dia 14 já tá chegando, hoje é dia 4... 4 de março de 2014... ou... 2015... E o dia 14 já está chegando! Dia 14, sabadão... não esse sábado agora, o próximo... E adianta a gente se encontrar pra aquele rolezinho... O Reborn Bikers... Reborn Bikers... Chique né mano? Veja que nome bonito velho... Reborn Bikers... Moleque, eu vou falar um negócio pra você... Fiquei feliz com esse nome, viu mano? Fiquei feliz com o andamento das coisas aí... Então é o seguinte... Vou deixar o... o... o link... Do nosso evento criado lá no Facebook... Certo? No meu blog, que também tem o link na descrição... Vou deixar na descrição do vídeo o link... No meu blog, o qual o link também está na descrição do vídeo... Também já fala alguma coisa sobre o evento... Certo? E... E... Então a parada é o seguinte... A gente vai se encontrar... Lá na igreja Renascer... Na rua... Alberto Frediani, número 228... Nós vamos nos encontrar lá a partir das 8 horas... Às 9 horas o Bispo Luciano vai trocar uma ideia lá com a gente... Rapidão... Fazer o munção das nossas motos aí... E às 10 a gente está vazando pro rolê... Certo? E que hora a gente volta Durão? Sabe Deus... A hora a gente vai voltar... Suave? Suave? Então, filho... Conto com a presença de todo mundo... De todos vocês... Né? Deixa esse vídeo aqui já... Convidando também a todos os motovloggers... A galera que curte os vídeos... Logista... Ah, mano... Vem quem quiser, velho... Tá ligado? Durão, não tenho moto... Vem de carro... Durão... Eu... Só tenho uma cinquentinha... Vem com a cinquentinha... Tá ligado? É claro que tem que ser os caras daqui da região, né, mano? Não dá pro cara sair lá da Conchigina do Norte de cinquentinha... Pegar a rodovia pra chegar aqui... Mas a galera que tá aqui perto, cara... E tem moto de cinquenta cilindradas... Pode vir também... Tá ligado? O rolê é pra todo mundo, tá ligado? O rolê é pra mim... Pra você... Pro cara que vai vir com o carro... O cara que vai vir com a motona... O cara que vai vir com a motinha... É um rolê pra todo mundo chegar, velho... É um rolê no melhor estilo... Vem todo mundo pro rolê, tá ligado? É pra vir todo mundo mesmo... Dessa vez... Por isso que nós escolhemos aqui a... Essa região... Por isso que nós escolhemos a Estrada dos Romeiros... Pra gente fazer esse rolê... Certo? Então... É... Isso pra quê? Pra que todo mundo possa vir mesmo... Sabe? Todo mundo mesmo... Né? Sem... Sem discriminação nenhuma... Então, Fiote... Conto com a presença de todos vocês... Todos vocês mesmo... Todos... Vai ser muito legal, cara... Vai ser muito legal... O... Reborn Bikers... E... E assim... Só pra... Pra fechar... Na tradução... Ali numa tradução mais... Né? Mais... Mais... Popular... Mais grosseira... Reborn Bikers... Seria praticamente... Motociclistas renascidos... Reborn significa renascer... E Bikers, né meu? É meio que uma gíria, né mano? Bikers seria ciclistas, na verdade... Mas... É meio que uma gíria pra... Pra... Pra dizer... Pra chamarmos de... Motociclistas... Que que será que o povo tá... Inventando com esse monte de cone aí? Não sei... Mas enfim... Enfim rapaziada... Então é isso... Rolê dia 14... Sabadão... Não esse sábado agora... O próximo... Eu conto com a presença de todos vocês... Cara... Vai ser muito louco... É... Daqui até lá a gente vai falando mais sobre isso... Certo? Conto com o apoio também... De toda a união dos motovloggers aí... Pra... Pra chegar junto... E também... Pra divulgar o rolê... E conto com a presença de todo mundo... Cara... Sem distinção mesmo... Pode vir do jeito que você quiser... Se não tiver como vir de moto... Vem de carro... Meu... Mas venha... Ah Durão... Não tenho moto... Não tenho carro nem nada... Mas eu queria estar presente lá... Na hora que vocês forem sair... Meu... Pode chegar... A partir das 8 horas da manhã... Lá na igreja lá... É... Rua Alberto Frediani... Número 228... Você será muito bem-vindo também... Suave? Enfim rapaziada... Então é isso aí... Aquele abraço... Fiquem todos com Deus... E até o próximo vídeo... Tchau...